A polícia impediu o lucro de mais de um milhão de reais para o crime organizado, incinerando mais de 150 quilos de drogas, resultado de apreensões durante as abordagens das forças de segurança. A queima dessa droga simboliza também o avanço da polícia no combate ao tráfico de entorpecentes. A Polícia Civil das Divisões de Repressão e Combate ao Tráfico de Drogas em Parnaíba com o auxílio do Ministério Público, Força Tática do 2º Batalhão de Polícia Militar do Piauí, Perícia Criminal e Vigilância Sanitária, incinerou por volta das 3 horas da tarde de quinta-feira, 150 quilos de drogas avaliadas em um milhão e meio de reais. A droga incinerada é resultado de apreensões no ano de 2023 pelas forças de segurança em Parnaíba. Ao longo do ano, várias operações policiais foram realizadas para o devido combate ao tráfico de drogas e, em especial, ao crime organizado. E a gente conta com o apoio da população através da denúncia anônima, do link de denúncia anônima que a gente disponibiliza em várias plataformas, dentre elas o Instagram. Então, aqui eu vou deixar um link aqui embaixo que vocês podem, a população pode acessar esse link, a gente garante o anonimato da informação, vocês podem dar lá o máximo de informações possíveis, não precisa se identificar. O que a Polícia Civil precisa é de um norte, de alguma informação que nos leve à boca de fumo, aos traficantes e qualquer outra informação relacionada à violência aqui em Parnaíba. A incineração se trata de um passo importante que as forças de segurança dão à frente do crime organizado por conta do grande prejuízo que tiveram. Crack, maconha, cocaína e demais drogas foram incineradas, dando conclusão de importantes ações de combate ao tráfico.